LOSÁGENES Vamos dançar Agora você tinha que cair Onde é que arranja esses caras, hein? E a imprensa diz que eu não sei fazer isso Corta! Vamos lá, vamos começar daqui a 15 minutos Não, eu não vou fazer de novo Como não vai fazer de novo? Que história é essa? É a última cena do filme? Onde é que você vai? Eu tô indo pro meu trailer Eu vou pegar uma arma Eu vou me matar É melhor você me matar Eu é que vou dirigir o tráfico Johnny, não me deixe na mão Está me matando, Johnny